Sangue, suor e lágrimas, N11 da entrevista após o título inédito na sua carreira de Libertadores com Corinthians. Que aliás, cara, tá no último jogo agora do Brasileiro contra o Peixe. Só que o nosso adversário mesmo pelo título é o Palmeiras, que tá à frente apenas no saldo de gols. E eles vão encarar o Internacional enquanto o Timão tá preparado pra enfrentar o Santos, né? Mas o que a gente também tá curioso pra saber é o anúncio The Best. Será que o N11 pode estar, mano? Pelo menos entre os 10 ele já tá garantido do melhor do mundo. Mas será que fica no G3? E o Mundial de Clubes? Mundial de Clubes já tem os grupos definidos. O Timão encara o Columbus e o PSG Uau ali. O Columbus é do futebol americano da MLS. E o time tá concentrado. O jogo de agora define o nosso trajeto nesse Brasileiro. O N11 foi vice-campeão pelo Ituano e não quer ser vice de novo. Vitor Pereira então escalou o time com o Léo Nathel pela esquerda, o Adson na direita e o N11 de centroavante. Detalhe que o Juliano tá no banco porque o Vital é o nosso meia-atacante. Salve, salve, rapaziada. Geração Gamer na parada com mais um vídeo do nosso Rumo ao Estralato com o Garoto N11. Episódio 11º da terceira temporada. Já chega aí esmurrando o botão do like. Se inscreve se é novo. Ativa o sininho, me siga lá no Instagram. E mais uma vez, desculpem aí pela voz, cara. Eu sigo o Roco. Tá danado a gripe, mas a série não pode parar. Tá emocionante demais. Boa, meu garoto. E um detalhe, né? A gente nem trocou as chuteiras. Vamos com a Nike mesmo. Aquela amarelinha top demais. Com 12 minutos de duração porque é final. Bola rolando pra Corinthians versus Santos. Santos é desarmado ali na frente. Vem o Timão. O N11 já vai passando nas costas do Maicon. Mas ele tava ligado, né? O lançamento chegou completamente fora do tempo. Aí mais uma com o Timão. N11. Bola nossa. Bem trabalhada aí pelo Timão Vital. Bate na barreira. Vai pressionando mais uma. Aí o Adson. Garoto toca é pra fazer. Cantijo. Ele perdeu. Boa, cara a cara com o goleiro João Paulo. Mano, isso aí pode fazer uma falta danada. A gente tá com um olho aqui e o outro lá entre Palmeiras versus Internacional. Vai subir bola na área ou vai ser uma curtinha, mano? Cinco minutos de partida. Muita demora na cobrança. Agora ela vem N11. Tava no esquema, né? Um pouquinho mais forte. Aí a gente testava livre. Corinthians procurando. É claro, a vitória precisa de mais. Mas o Santos também tá brigando pelo G6. Uma vaga na próxima liberta. N11 mete essa bola. O Cantijo tenta um voleio. Mas vai longe. Santos não ataca, hein? O time dele está muito defensivo nesse início de jogo. Corinthians aproveitando pra sempre pressionar. Aí vem mais uma jogada. A defesa agora faz uma ligação direta. Aí é bobeira, né? Sai de pé em pé, cara. Trabalha essa aí. N11. Passei de calcanhar giratório. Que isso, moleque. Tentou esticar mais uma. Volta o Adson. Que bola aí na boa pro Vital. É, escanteia pro Timão. E não foi o Adson que tocou pra ele. Trabalha mais uma, Timão. N11. Apareceu ali. A bola é pro Adson. Chega o Michael no corte. Mais uma jogada agora. O Santos pela primeira vez chegando no ataque com o garoto Marcos Leonardo. Dele pro Lucas Braga. O Peixe tenta. N11 volta aqui pra ficar de olho. Vamos lá, desarma. Na boa é agora. N11 já toca. Vamos de contrata. Aqui, bebê. Fausto Vera ali. O Vital também tá. O Léo Natel na passagem. Bola pro Léo. João Paulo antes. Outra jogada. Aí o tapa. Fausto Vera. Abriu a boa. A boa é com o Natel. Dele pro N11. E balança a rede. Gol do Corinthians. É dele. N11. N11. O artilheiro da Série A. O artilheiraço dispararaço. Ele não perde tempo. Ele não cansa. Seja em Libertadores. Seja em Brasileiro. Ele tá sempre deixando dele. E olha a jogada, hein? Cabelinha funcionou na moral. O N11 passou. O Natel recebeu na esquerda. Fez o passe. E tá dentro da rede do João Paulo. Agora com certeza, né? O Santos vai ter que atacar. Vai ter que procurar jogadas. Vai ter que ir pra frente. E a gente vai aproveitar. É pra ter mais uma chance. Olha o Marcos Leonardo ali. Pressionado. Foi desarmado. Tem bola com o Vital. Volta ela. N11 agora na frente. Tocou na boa. Vamos lá, time. Lançamento pro Adson. Ele domina o N11. Pede pra ele. De cabeça, João Paulo no rebote. Gol do Corinthians. É de N11. Balança, balança, balança. Rede, meu garoto. Só boa. Só vai. Só manda pra dentro. 2x0 no Clássico. Anel Química vai à loucura com esse time. E todo mundo com um radinho na orelha. Ouvindo o jogo entre Palmeiras e Internacional. Quanto será que tá esse jogo, hein? Aí o Santos desce. Marcos Leonardo bateu de longe. Cássio, que defesa foi essa, meu goleiro. Segura firme. Não deixa o peixe diminuir. E tem lateral já cobrado. Bola curta. Bateu no próprio companheiro. É só tiro de meta. Aí a defesa corintiana. O Vital foi lá ajudar. Já tentou no Natel. Do Natel pro N11. Tem marcação dura em cima. Vai, 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 cara. Não desiste. Aí o Vital esticou no Natel. Aquela jogadinha do primeiro gol. Vai sair de novo. Muito forte. Trabalha o Santos. Usando o selo. Abriu pro Leonardo. Recebeu o Juan. Vai bater na defesa. Escanteio pro peixe. Só um minutinho de acréscimo. Vamos ver o que dá pra fazer. Preparado aí o Lucas Braga. Meteu bola na frente. Passou. Sobrou no Dereck. Dele pro Sandri. E bateu com o desvio do Natel. É mais um escanteio. Aí vamos ajudar, né, cara. É o último lance da primeira etapa. N11 vem pra área aqui da nossa defesa. Lucas Braga levanta a bola muito forte. Segura firme o Cássio. O Santos melhorou muito depois do nosso segundo gol. Mais uma bola. Vamos lá, Corinthians. N11 com ela. É só dominar, olhar a marcação. Passou, velho. Passou na sorte agora. Tem falta no N11. Já se levanta. Segue aí a jogada. Bola pro Timão. Bola do Cantillo no Natel. Do Natel na ponta pro Adson. N11. N11. Gol do Corinthians. Hat-trick. É dele. É do artilheiro. N11. O terceiro gol do Timão. O terceiro dele. Dois de cabeça. Uma tentativa, né. O segundo gol. O goleiro defendeu e a gente pegou o rebote. Agora sim de cabeça. Esse cabelão tá dando sorte pro nosso artilheiro. Feche tenta diminuir. Tem bola aí com o Zanocelo. Vai lá, cara. Vamos, Timão. Marca. Aperta a saída. Não deixa. Vai, 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 cara. Agora, vamos, Vital. Desarma pro contra-ataque. Ele não consegue. E esse cara é ruim demais, hein. Zanocelo. Que isso. Ele perdeu. Ele perdeu esse gol. Olha só o replay. Dominou. Teve muito espaço. Liberdade. Bateu pra longe. Mais Corinthians. Aí o Roger Guedes entrou em campo. Saiu, Vital. João Paulo bate lá pra frente. 64 minutos. Vitor Pereira não quer poupar ninguém. Daqui a pouco tem as semifinais do Mundial. Mas ele tá com o time completasso. O N11 em campo ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai na boa. O Maicon domina o N11. Olha lá, cara. Tomou uma caneta, velho. Uma caneta ali sem querer. É verdade. Mas a gente tomou. O N11 pressiona. Vai, cara. Tinta aperta. Vamos em busca do quarto gol. Lançamento. O N11. Posição legal. Vai fazer mais um. Um bateu em cima do João Paulo. E vai. E vai. Não desiste. Ah, juiz. Não deu falta. E não deu. N11 limpou. Dois na jogada. Só pra meter um golaço. Gol do Corinthians. É dele. Do artilheiro N11. Quatro gols em uma única partida. É o recorde da carreira do nosso moleque. É verdade que em finais a gente sempre coloca mais tempo, né? São 12 minutos. O N11 tá nem aí, né? Decidiu do mesmo jeito. Perdemos a primeira. Desarmamos na segunda. Passamos diante de dois marcadores que trombaram na sequência. Bateram cabeça ainda. Aí o Peixe vem. Bola de escanteio. Subiu a defesa. Cássio dá um soco nela. Sobra com o Sandri. Vai time. Vai. Ah, deu pé alto do nosso jogador. E a falta é boa. Felipe Jonathan na barreira. Voltou de novo. Tocou pra ponta. Que defesa foi essa, Cássio? Tá pegando tudo. Vem de mão de novo. Roger Guedes disparou. Recebeu o N11. Pé de toque de primeira. Fintou, protegeu. Tocou pro meio. O Natel não chega. Bate agora. Mas estava totalmente sem ângulo. Volta com o timão. Trabalha mais uma. Quem sabe o quinto gol. N11 tentou fazer um chapéu invertido ali. A Lambreta não pegou. Três minutos de acréscimo. O Santos tenta a última jogada. N11 armado pro contra-ataque. Mas não vai dar tempo, cara. Vamos lá, time. Afasta essa. Saúde de gols. Pode nos dar o título também. De olho no jogo do Corinthians e Palmeiras. Do Palmeiras e Inter. Jogadores estão comemorando. Estão comemorando. Eles estão comemorando. Será que o Palmeiras tropeçou? Será? Com certeza. O Corinthians é campeão brasileiro. Com um hat-freak do N11. Quatro gols na partida. Ele arrebenta. Toca a música e o timão. Patura o primeiro brasileiro junto com o N11. E vários e vários na história do Corinthians. Jogadores. Então é isso, né, rapaziada? Com o N11 levantando a taça do brasileiro. Essa final não poderia ser mais emocionante. E olha que curioso. Dez chutes do timão contra dez do Santos. Eles também finalizaram. Mas a gente que arrebentou com nota 8 e meia para o moleque. Vamos ver quanto ficou o jogo do Palmeiras. Se a gente foi, de repente, campeão no saldo de gols. Olha o Verdão perdeu no Allianz Parque para o Inter por 1x0. Ih, mano, foi esse o esquema. Olha como ficou o G6. O Santos, mesmo com a derrota, está na próxima Libertadores. Corinthians, Palmeiras, Galo, Furacão, Inter, Santos. E o Vasco, se um dos seis primeiros, também tiveram na Copa do Brasil. E como o Corinthians venceu a Libertadores, é garantido o G7. Então o Vasco também vai para o brasileiro da Libertadores, aliás. E o Flamengo ficou em 11º e escapou do rebaixamento. O que não aconteceu com Fluminense, Cuiabá, Juventude e Ituano. Agora é a hora do anúncio do prêmio de melhor do mundo. Mas antes disso, a seleção do brasileiro não poderia deixar de fora o N11. O único jogador do Corinthians, inclusive, bem louco ser esse cara que escolheu esse time, né? Vamos lá para o anúncio. Todos cruzem os dedos. Será? Será? O Neymar. Mano, Neymar. Neymar Júnior levou o prêmio The Best. O N11 estava entre os 10 melhores. Será que ele ficou no G3? Nada, mano. Nada. Mbappé em 2º e em 3º ali o Kimmich do Bayern de Munique. Eu digo uma coisa. N11 provavelmente só quando for para o futebol europeu para ter a chance, né? Os caras, mano, meio que são preconceituosos com o futebol sul-americano. Mas vamos no esquema, né? Próximo episódio a gente começa o Mundial porque a minha voz já não está aguentando e já deu bom, né? A gente já conquista mais um título. Tamo junto e até a próxima!